E aí, bebê! Olha ele aí fazendo mês-versário, que coisa mais linda da avó, olha! Oh, mas tá muito gatinho! É isso aí! Sou a Mi com dois meses. Estamos aqui conmemorando essa data especial, né? E aí, gatinho! Dá um sorriso aqui, ó! Lindo, ó! Ih, você tá acenando, né? Hum! Que bojinha gostosa! Desvessário! Mais uma data especial. Estamos a comemorar aqui hoje. Esse gatinho lindo. Olha! Cadê o sorriso, ó? Vixe! Tá espreguiçando! Meu rapaz, olha! Estamos aqui na casa de tia. Vamos comemorarmos juntos, né? Porque essa data é tão especial. Oi, Samir! Fala um oi pro pessoal, filho, ó! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha o cenário aí pra vocês, pessoal! Inscreva no canal da vovó, no canal da Cacau. Não esqueçam de deixar o like, compartilhando com seus amigos, parentes, vizinhos. É isso aí, pessoal! E a vovó Cacau só tem a agradecer. Tchau! 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 Tchau!